Há belezas esperando para serem notadas a cada instante. Basta estarmos atentas a elas. Há oportunidades belíssimas para se alegrar todos os dias. Basta estarmos abertas a elas. Você já parou para notar quão belas são as pessoas ao seu redor ou quanta beleza está presente no seu dia a dia? Talvez aquela famosa frase que diz A beleza está nos olhos de quem vê, faça todo sentido. Encontrando a beleza em nós, como num passe de mágica, a beleza no outro passa a ser apreciada também. Um olhar belo torna o todo belo. Coisas belas estão por vir. Novas cores, novos elementos e novas ideias. Apresento a vocês a coleção Vida Bela. A vida exala beleza. Venha registrar a beleza na sua vida. Oi, Jujubinhas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Por aqui eu estou muito, mas muito feliz porque temos mais um lançamento da marca Juju Scrapbook. Gente, a coleção Vida Bela é maravilhosa para você registrar os melhores momentos da sua vida. Então agora eu vou te mostrar todos os produtos dessa coleção que está com uma paleta de cores incríveis e vocês vão amar, eu tenho certeza. Então bora lá comigo para vocês verem tudo que a gente tem por aí. Desejamos tudo bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti E aí, Jujubinhas? O que vocês acharam dessa coleção maravilhosa? Vocês gostaram? Quero muito ver os projetos de vocês usando todos os produtos da nova coleção. Então, se você criar um projeto bem lindo, me marca que eu quero ver tudo como é que tá ficando, tá bom? Um beijo e até mais! Legenda por Sônia Ruberti